O que eu vejo? Em suas mãos, é o Vakim Dragon Balls O que você está fazendo? 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 Hey guys, aqui quem fala é o Mr.Tills Dessa vez eu estou trazendo um vídeo que é a respeito do Adventure Cast 3D Adventure Cast 3D é baseado no Adventure Cast World Mais ou menos assim, por assim dizer Para quem conhece Adventure Cast World É um jogo que se pode jogar no navegador É bastante conhecido por ter Uma grande variedade de classes De sedes e equipamentos Uma vasta customização Por assim dizer também, que é uma coisa Bem legal, que a galera gosta Tipo, para ficar um Seu personagem super kawaii de zoo Sabe? Adventure Cast 3D Foi um jogo 100% Por assim dizer Fundados por players Tipo, eles ajudaram na questão financeira do game Para ajudar a produzir O game foi produzido pela Artics Entertainment Que é a mesma criadora do Adventure Cast World Obviamente E Adventure Cast, etc No Adventure Cast 3D Você pode jogar tanto no seu Android Quanto iOS Ou no seu PC Além disso, como todo game Ele tem compras em app Mas não é um game nada mercenário Como muitos hoje em dia games mobile É um preço bastante razoável E são compras a respeito Como as Dragon Crystal Que é uma moeda específica do game E além disso você pode comprar A classe Guardian É um game de 4 classes Warrior, Make, Rogue e Guardian Com a Guardian você tem acesso A Guardian Tower Onde ali você pode encontrar Alguns equipamentos extras Para o seu Guardian Logo de início Mas não é algo que afete tanto Ao decorrer do jogo E além disso Tem as transformações Com a Mount Rider Que é um cavalo Que você pode conseguir Comprando o pacote Que custa Ao menos aqui Custando um valor de 54 euros Eu não sei quanto custa no Brasil Mas não deve ser um valor Tão alto assim Em relação a outros jogos Como todo game também Ele tem os seus bugs Mas pra isso serve a Open Beta O game está em Open Beta Você pode reportar os bugs Para o suporte O site Postar no Twitter Em referencia Aos desenvolvedores Os caras tem um suporte muito bom Além disso Então se você gostou do canal E tá afim de mais informação Quer mais Se aventurar no Adventure Caso do ST Ou qualquer outro jogo Tiver uma sugestão Alguma pergunta É só comentar aqui Dá aquele seu like Se você gostou Se não gostou Tudo bem E também se tiver afim De mais conteúdo Esperando por mais É só esperar E eu vou nessa galera Valeu Até a próxima